O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então está na hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro, um programa 100% pra você. No programa de hoje, entra em cena o andame suspenso mecânico manual. Você vai ver como montar e desmontar, o que fazer para garantir a sua sustentação, as dicas de utilização e as normas para não perder de vista a segurança. Os desafios dos canteiros de obras estão cada vez maiores. E os prédios cada dia mais altos. Para acompanhar este ritmo somente com muito investimento em tecnologia. E o andame suspenso mecânico já entra em jogo marcando gol. Ficou curioso para saber mais sobre esse mocinho? Então vem comigo! A instalação só pode ser feita com a permissão de serviço, análise de riscos e o plano de segurança. Durante a montagem, fique atento às instruções do fabricante. É ela que edita as ordens. E ó, só o profissional habilitado pode fazer a fixação, a sustentação e a estrutura do andame. Ele deve ter o projeto, memória de cálculo, especificação técnica, croquis e ART. Não esqueça de sinalizar quando o andame estiver em fase de montagem ou desmontagem. Os cabos de aço são as estrelas do show e merecem atenção especial. Devem ser grandes o bastante para dar seis voltas em cada tambor na posição mais baixa do estrado. A rodana deve estar limpa e conservada para deixar o cabo passar numa boa. Fique atento! Nunca use cabo de fibra natural ou artificial. A sustentação dos andames é feita por vigas, afastadores ou estrutura metálica. A resistência deve ser, no mínimo, três vezes o maior esforço calculado. Se for usar um único guincho de sustentação por armação, é obrigatório o uso do cabo de segurança adicional. Ele deve ser de aço e estar ligado ao dispositivo de bloqueio mecânico automático. A sustentação é na platibanda ou no beiral do prédio. Vamos precisar de um estudo de verificação estrutural. Ela é feita por profissional habilitado e tem que ficar aqui na obra. Se tiver algum risco de quedas de materiais ou ferramentas, instale uma cobertura ou uma plataforma bem resistentes. Mas antes de colocar a mão na massa, se liga nessa. No início de cada dia de trabalho, os dispositivos de suspensão devem ser checados por profissionais treinados de acordo com o manual de procedimento. Para o perigo passar longe, use sempre o cinto de segurança tipo paraquedista. Esse equipamento liga o trava-quedas ao cabo-guia e é fixado em estrutura independente. Atenção redobrada na hora de usar contrapeso. Ele deve pesar e ter o formato igual ao especificado pelo projeto. Ser feito de concreto, aço ou outro sólido não granulado. O peso deve estar marcado em cada peça. Sacos de areia e latas de concreto não são o jeito certo de fixar o sistema de sustentação. Portanto, não improvise. Anota aí algumas dicas para garantir 100% de segurança. A largura da plataforma de trabalho deve ter no mínimo 0,65 metros. Se for usado um guincho para cada armação, o máximo é de 0,90 metros. Os estrados têm até 8 metros de comprimento. Para subir e descer, use o guincho de elevação, que é acionado por alavancas, manivelas ou automaticamente. Eles precisam de um dispositivo que não deixe o tambor retroceder para a catraca. E falando nela, a catraca deve ter segunda trava de segurança. O sistema de guarda-corpo e rodapé dá mais segurança para quem está nas alturas. Ele é fixado ao suporte do estrado. Andaime não é depósito e nem pode dar carona. Só entra o material que vai ser usado e os operários que vão trabalhar nele. Interligar um andaime no outro, nem pensar, hein? E nada de acrescentar trechos em balanço no estrado do andaime suspenso. Fique bem longe das instalações elétricas provisórias. Cai o cimento ou argamassa, limpe tudo direitinho. A sujeira dos guinchos dificulta o enrolamento dos cabos e desgasta o equipamento. Agora você já sabe, ao montar e desmontar o andaime, veja as instruções do fabricante. Cabo só se for de aço. Antes de começar o dia, confira os dispositivos de suspensão. E nada mais simples do que a limpeza para manter a obra segura. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. E continue. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto